Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro. Hoje é quinta-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube e também em outras plataformas. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários e comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários. Se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais delongas, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. E aqui no YouTube as lives darão início às 19h, com Sérgio Santos, em casa com Sesc Música. Às 19h30 teremos a live com Elba Ramalho. E aí você vai comprar ingressos para assistir essa live? Deixe aí nos comentários. Ainda teremos Bruno e Marrone, às 20h30, aqui no YouTube. Comenta aí qual a melhor live de hoje. Já deixe nos comentários. Ainda teremos a live com Ivone Machado. Ivone Machado e várias participações, às 20h, aqui no YouTube. Se acha que faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Essas são as lives de hoje. Eu atualizei para vocês. Segue lá no Instagram, juniopontes21, ou juniopontes21, ou juniopontes21. Até a próxima, sejam muito bem-vindos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto